Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho da preparação do meu alimento, que eu como, que eu estou consumindo, para eu poder baixar o meu estômago, que eu estou no procedimento do estômago alto, estou tentando baixar, mas já está, graças a Deus, já está fazendo uns 21 dias que eu estou no foco. Então, já consegui, graças a Deus, o meu objetivo, estou vendo que eu vou conseguir meu objetivo, graças a Deus, com os alimentos simples, barato e bem prático. E quero mostrar para vocês, aí o que, graças a Deus, com esses alimentos que eu estou falando aqui, já consegui baixar o meu estômago e falar um pouco para vocês que melhorou muito a minha autoestima, de, tipo, minha pele, esses daí, eu não estava prestando atenção, mas minha pele fica muito oleoso, bastante oleoso mesmo, e graças a Deus, com esse alimento que eu estou consumindo agora, diminui bastante a oleosidade da pele, e melhorou bastante mesmo, e meu estômago já baixou também, vocês viram aí no vídeo que eu gravei, hoje eu não vou postar, porque eu fiz uma comprinha no mercado, na minha alimentação, comprei as verduras, comprei umas frutas, aí vocês vão ver aí no vídeo, eu vou postar, é a primeira vez que eu gravei no mercado, deu um pouco de vergonha, mas consegui gravar, graças a Deus, mas é um passo já a mais de conseguir gravar no mercado, que é a primeira vez mesmo, eu nunca pedi, nunca consegui gravar no mercado, sempre tinha vergonha de levar um não, mas graças a Deus, deu tudo certo, eu gravei lá, aí gravei meio com vergonha ainda, mas deu certo sim, vocês vão ver minha comprinha também, e é isso aí pessoal, isso daí que eu quero falar, que já está dando muito certo, que estou muito satisfeito já com meus procedimentos, claro que eu não vou chapar meu estômago com um mês, mas graças a Deus, já deu uma evoluída boa, eu vou ver se até o fim do ano eu consigo chapar meu estômago, estou fazendo exercício, estou fazendo bastante exercício, estou tomando bastante água, essa garrafinha ajuda bastante a gente, que ele mostra aqui, a quantia da água que você consome no dia, você fica sabendo, e ajuda a água, ajuda bastante mesmo com a pele também, porque a minha pele está melhorando bastante, e eu não sei se eu emagreci, esse eu não sei, eu sei que meu estômago diminuiu, mas eu não sei se emagreci, porque eu não fui me pesar, e eu não tenho balança aqui na fazenda, mas eu sei que meu estômago diminuiu, e eu estou aprendendo a fazer o vácuo também, porque o vácuo ajuda muito a gente, mas não vou mostrar fazendo o que eu não sei fazer, eu estou aprendendo. Se até outra semana eu consegui fazer o vácuo, aí eu mostro para vocês que eu consegui fazer o vácuo, que quando eu comecei a fazer o vácuo, eu não sabia ter nada, quem ajudou muito eu fui pesquisando, minha filha sabe fazer, ela também me ajudou bastante, mãe puxa o ar, tipo, explicando para mim como que tinha que ser, que eu sou meio, para poder aprender as coisas, meio difícil, mas estou lutando, estou conseguindo, graças a Deus, minha filha me ajuda bastante também, que ela fala, não mãe, assim, assim, incentiva bastante, aí está muito certo também, tem uma pessoa incentivando você fazer o que você gosta de fazer, e tipo, eu estou muito feliz com tudo que está me acontecendo agora, e que eu consegui, graças a Deus. E isso aí, pessoal, eu queria me falar para vocês, ajudar também as outras pessoas que estão querendo fazer, para fazer, tipo, mete a cara, faz, se você não conseguir fazer assim, grava um vídeo, fala, eu vou fazer um desafio aqui, aí você vai olhando aquele vídeo, aí você vai fazendo, e cada dia que você vê teu corpo melhorando, a vitória parece que é melhor, aí você consegue, aí você fica mais empolgado, você fazendo aquelas coisas que você está fazendo. Então, eu sou assim, agora minha filha falou, mãe, faz assim, faz o desafio, grava hoje, grava amanhã, vai vendo a evolução do seu, do seu corpo, como que está indo, que você vai conseguir. E eu consegui assim, com a ajuda dela. Todo dia eu levanto, vou, me olho no espelho, gravo aquele meu corpo, como que está, graças a Deus estou conseguindo, e com certeza, com a ajuda de Deus, vou conseguir, bater minha meta de chegar lá. Peguei uma foto, de uma mulher, que tem uma barriga chapada, uma barriga bem firme, coloquei no meu quarto, a foto, para eu poder se incentivar, eu entro no meu quarto, olha aquela foto, está lá a foto da mulher, aí todo dia, aí aquela é o incentivo, tipo todo dia, eu quero chegar naquele corpo, daquele lá, vou mostrar também, mas nesse vídeo aqui não, porque já vai ser muito misturado, que eu só vou mostrar, comprinho, e minha alimentação mesmo. Mas no outro vídeo, eu vou gravar outro vídeo, mostrando a barriga, que eu quero chegar, e a barriga como que estava, e vou mostrar o resultado final, também, que vai ser agora dia 28, dia 29, parece que vai fazer um mês, já que eu estou num só, e graças a Deus, está dando muito certo, mas é isso aí, embora para o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, pode ajudar o canal a crescer, é isso aí. E aí pessoal, eu ia falar um pouco da minha papada também, que eu, agora que eu sei alimentação também, até a minha papada sumiu muito, isso daqui era muito horrível, era muito grande, agora graças a Deus, diminuiu o grande, diminuiu o grande mesmo, quando eu fazia assim, ela ficava grandão assim, eu ficava muito incomodada, com isso daqui, mas é claro, que eu vou procurar um tratamento, que eu vejo que tem um tratamento também, que é para afirmar mais, assim, mas eu vejo que diminuiu, mas vai ficar o corinho assim, meio solto de certo, não sei, mas eu vou ver um exercício para fazer, para poder sumir também com essa papada aqui, que já sumiu um pouco, porque quando vocês vão ver o meu vídeo anterior, vocês vão ver como que era, é bem complicado mesmo, você gravar vídeo, você olha assim, você não vê aquilo que você gosta, você não vê, tipo, você não gosta daquilo que você vê no seu vídeo, mas agora, graças a Deus, hoje eu estou gravando esse vídeo muito feliz, já que até a minha papada já dá uma sumida, já dá um melhorado, mas se Deus quiser, eu vou conseguir o meu objetivo, o que me incomoda muito no meu corpo, foi a minha papada, e meu estômago alto, que me incomodava muito, para me gravar o vídeo, assim, eu sempre estava gravando vídeo, que já faz dois, três anos que eu estou gravando vídeo, esses daí me incomodavam muito, graças a Deus, o estômago já está ok, já está murcho, minha papada não está muito, mas já está também do jeito que eu, já dá para ver, que a gente já está feliz, com o que a gente vê no vídeo, e graças a Deus, é isso aí pessoal, que eu estou querendo fazer, e o processo, o procedimento, que eu estou ansioso também, para vir gravar o vídeo, do procedimento a laser também, que eu vou fazer, estou muito ansiosa, de vir aqui mostrar para vocês, falar para vocês o que é, mas é para o outro, se deixar no outro mês, que eu vou falar, porque para não misturar tudo daqui, mas é isso aí pessoal, aí começando de novo, o preparo do meu almoço, vou fazer um repolho, como sempre, sempre, vocês vão vendo, minha alimentação, repolho, tomate, hoje vou colocar uma batata, chuchu, cenoura, e essa abobrinha, esse vou, vai ser o, vou fazer os temperinhos, aqui agora, aí pessoal, já cortei a cebola, cortei grande, grande assim, porque eu gosto assim, aí ralei a cenoura, agora eu vou refogar juntos, os dois, aí depois para colocar os, o chuchu, a batata, e, a abobrinha junto, aí pessoal, como está meu corpo, aí meu estômago, diminuiu bastante, ficou bem, acabou aquele estômago alto, graças a Deus, já está top, aí meu corpo ficou assim, graças a Deus, estou muito feliz, com o resultado do meu desafio, que ficou um curvinho aqui, ficou bem, até aqui a gordura, tinha muita gordura, agora já diminuiu bastante, como eu falo, é claro que não vou chapar ainda, minha barriga, mas sumiu até a barriga, ficou assim, ficou bem, bem top mesmo, estou muito feliz, com o resultado, olha aí pessoal, no meu estômago, e não ficou, ficou muito top mesmo, e é isso aí pessoal, aí pessoal, hoje eu ia postar um vídeo, mas está chovendo, quando está chovendo, não tem jeito de postar vídeo, está uma barriga bem gostosa, bem fresquinha, aí pessoal, agora eu piquei a batata, daqui a batata, daqui o chuchu, esse daqui é abobrinha, aí tá, pensa em uma comida deliciosa, que fica esses daqui, só vocês fazerem na casa de vocês, bem simplesinho, sem carne, sem nada, só com tempero, cebola, um pouquinho de chamichu, que vocês vão ver, aí pode colocar colorau também, só que no momento, eu não tenho colorau, mas, essa comida fica deliciosa, para comer, você serve no prato, mas fica uma delícia, e é isso aí pessoal, aqui, coloquei aqui, coloquei um pouquinho de água, para poder amolecer, aí dá uma refogada, e é isso aí pessoal, aí ficou assim, ficou bem bonito, bem, bem top mesmo, e é isso aí pessoal, gosto de esperar, para almoçar, e aí pessoal, agora estou preparando, uma salada, com, tomate, repolho, e olha, está chovendo, está, continua chovendo, e está, bem fresquinho, está muito bom, esse tempo, está bem gostoso, aí pessoal, almoço concluído, como que fica bonito, aí vou colocar, uma saladinha, com ele, e de tomate, com reforço, e esse vai ser, o meu almoço, hoje é, quarta-feira, dia 19, e esse que vai ser, no almoço, e é isso aí pessoal, e aí, e aí, e esse, o meu almoço, de hoje, já está top, aí pessoal, já estou escolhendo, um chuchu, aí vou mostrar, para vocês, a minha comprinha, que estou fazendo, na feirinha, aí no mercado, e isso aí, esse chuchu, também bonito, aí está, minha filha comigo, está pegando, também as coisas, está me ajudando, a fazer a comprinha, vou pegar também, cenour, estou fazendo, esse vídeo narrado, porque, tem música, no mercado, aí não dá, para gravar assim, aí falei, não, eu vou gravar assim, aí chego lá, e eu não, para postar o vídeo, e essa cenoura, está bem bonita, também, aí eu não, comprei muito, comprei só um pouco, porque senão, estraga, se a gente comprar demais, estraga, e aí, eu fui escolhendo, e, é muito bom, a gente, comprar essas verduras, essa coisa, é um prazer, a gente comprar, e está dando, está dando muito certo, aí estou escolhendo uma maçã, minha filha, continua me ajudando, escolhi uma maçã, essas maçãs, está bem baratinhas, está bem graúdas, está bem baratinhas, no mercado, era um domingo, o mercado, está bem lotado, de gente, tinha bastante gente, aí eu estava escolhendo umas batatas, e não dava para me gravar direito, porque aqui tinha muita gente em volta, e meio que, meio que virei o celular, para poder gravar, e as batatas também, não estavam muito boas, mas tinha que trazer, porque não tinha jeito, senão ia ficar sem, mas eu comprei a batata, escolhi umas batatas bem boas, algumas estavam boas, algumas estavam bem, não estavam muito boas não, e a batata faz parte da minha dieta, não pode faltar, aí por isso que tinha que comprar, as batatas, mas deu tudo certo, aí estou escolhendo, as bananas também, essas bananas estavam muito maduras, já não estavam muito boas, vou mostrar a minha comprinha, que eu fiz lá no mercado, eu comprei esse, a laranja, repolho, comprei banana, peço de tomate, comprei chuchu, comprei batata, batata doce, esse, esqueci o nome, maçã, comprei, 4 kg de, açúcar, cenoura, comprei, abobrinha, 2 qualidades, de abobrinha, comprei aquele macarrão, de 5 kg, de aniane, comprei um pagode de erva, comprei essa batata, e essas, essas frutas aqui, eu vou congelar, para poder consumir, para poder não precisar comer, o açúcar, que eu não estou comendo açúcar, mas isso foi a minha comprinha, eu gravei um pouco lá no mercado, para vocês verem como que é, e é isso aí pessoal, bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder nenhuma notificação, e é isso aí pessoal, e Deus abençoe vocês, cada um de vocês, que estão aqui comigo, que Deus abençoe vocês, e é isso aí pessoal, tchau, até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.